E chegamos na reta final aqui do apartamento 2004, agora estamos fazendo a montagem da marcenaria planejada e depois dessa montagem a gente vai deixar essa cozinha toda um brinco. Então vem comigo que eu quero mostrar pra vocês como é que tudo vai acontecer nesse episódio. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa o seu like aqui e se inscreve no nosso canal pra você acompanhar toda a saga desse apartamento. Se você não viu os anteriores, tem aqui o link dessa sequência e também vamos acompanhar até o final pra ver o resultado dessa cozinha que tá maravilhosa. E eu já vou começar mostrando pra vocês aqui que essa cozinha já está uma revolução. Toda a marcenaria chegou ontem, todas as peças e a gente já iniciou a montagem e praticamente todos os caixotes já estão no lugar. Vou começar fazendo um tour aqui com vocês. Esse armário é o armário onde vai ser o cantinho do café, onde nós teremos portas aqui em cima, portas aqui embaixo e essa parte aqui é um nicho que vai ficar aberto no meio, nós inclusive temos as tomadas aqui da parte das cafeteiras. Então, isso daqui a gente já tá deixando prontinho, né? Todo ele já está estruturado no lugar e a gente tá fazendo as montagens. Aqui a gente também já tem um armário da ilha, que ele já está posicionado por do caixote. Aqui essa parte que será azul, todo ele já está na posição certinha, com a tomada da torre de tomada também no lugar. Então aqui também só falta a gente fazer os acabamentos internos. Esse armário embaixo da bancada também já está posicionado. Aqui temos as gavetas, temos aqui onde será duas portas, que inclusive dá acesso aqui à manutenção do aquecedor, de toda a parte da pia. E aqui o espaço da lava-lonças, que está separadinho. Aqui também já está com o armário montado da bancada de apoio do fogão. Aqui também um armário bem bacana, né? Com todas essas partes prontas. Aqui em cima vão vir as prateleiras, que a gente já tem as fitas de LED, que elas vão ser instaladas aqui nessa posição. Aqui desse lado a gente tem esse outro armário que vem do lado da porta de entrada da cozinha. Esse espaço é o espaço destinado para a geladeira. Tem esse armário aqui em cima dela. E aqui a gente vem com mais armários também. O nicho onde vai ficar o micro-ondas. Tudo já nas posições. E a gente está terminando de montar o último armário, que é esse armário em azul, que vai ali na lateral da porta também. Então a gente está nessa fase de montagem aqui desses caixotes da cozinha. Depois que finalizar é só a gente vir colocando os acabamentos, né? Fazendo todos esses fechamentos e depois colocando as portas. Aqui na lavanderia a gente também já tem todos os armários posicionados. Então olha só. Esse armário daqui a gente tem o vassoureiro, que é esse armário que vai ser grande, né? Não temos prateleiras. E aqui a gente tem esses outros dois armários, que aqui já tem essa área onde vai ser porta e esse daqui que ele vai ficar aparente. Então todo ele já está prontinho aqui. Com a estrutura é só a gente vir fazer a montagem final das portas e dos acabamentos. E desse lado o armário que vai ficar embaixo dos tanques, né? Então aqui a gente já tem todo esse armário, que você gata o tanque aqui embaixo. Já está tudo na posição, já para a gente vir finalizar essa montagem. Então a primeira parte é fazer a montagem dessas estruturas, que a gente deixa todas no lugar. Depois a gente vem dando os acabamentos. E um detalhe muito importante dessas marcenarias, vocês que estão percebendo, é que a gente tem muito branco envolvido, né? Então vocês estão vendo que a gente tem aqui, por exemplo, o nicho amadeirado. Essa cor aqui que vai ficar aparente não é um branco, vai ser um MDF que ele tem um tom diferenciado. Só que a parte interna dos armários é toda no MDF branco. E o porquê que a gente faz isso? Isso traz economia para essa marcenaria. Porque imagina só, tudo isso que vai ficar escondido e que não vai ficar aparente, se a gente fosse utilizar esse MDF que é de colorido, que a gente chama, né? Que tem com de madeira ou outra cor, vai sair muito mais cara. Então a gente aproveita, usa o MDF branco onde vai ficar escondido, as partes internas de armário, e deixa para colocar esse MDF colorido apenas onde é exposto. Isso reduz drasticamente o pulso dessa marcenaria. Então é um método muito interessante de a gente conseguir viabilizar a montagem dessas peças e colocar elas nos apartamentos dos nossos clientes. A gente gosta bastante dessa técnica. E sempre tem usado, na verdade é muito raro a gente não fazer isso. Para o que fica escondido, pode ser com o MDF branco, e deixa apenas o que está exposto na cor, para a gente ter aquele visual magnífico. E agora a marcenaria já ganhou outra cara, já conseguimos ver aqui todos os móveis com portas. Aqui, por exemplo, esse móvel onde vai ficar a cafeteira, tem essas duas portas em cima, mais duas portas embaixo, com bastante armazenamento. Aqui entre a geladeira e a porta de acesso da cozinha, tem esse outro armário bem grande, que é um armário com muito armazenamento. Esse outro armário que é bem cópia daquele, né? Então ele fica aqui, só que aqui ele vai ser para ficar o micro-ondas, então o micro-ondas vai ficar nessa posição, por isso que a gente tem tomadas também. Aqui o espaço da geladeira com o armário em cima. Aqui na parte do lado do fogão, a gente tem esse armário que já é no tom amadeirado, né? Um armário também que fica bastante bacana nessa posição. Embaixo da pia também outro armário nesse tom amadeirado, ficou bem bacana, então, toda essa composição. E aqui na ilha, o armário de tom azul, que ele acompanha aquele armário também grande, né? Então todas essas cores aqui estão conversando, se combinam para trazer toda essa ambientação para a cozinha. E entrando aqui para a lavanderia também, toda a montagem já está feita. Nesse lado aqui a gente tem esse armário, que faltava apenas colocar as portas e fazer os últimos acabamentos, agora ele já está 100% pronto. E aqui na parte da bancada também, aqui a gente tem uma porta basculante e um gavetão, então todo ele já está 100% montado e finalizado. A única coisa que está faltando agora da marcenaria é a gente colocar essas três prateleiras que vão vir aqui, eles vão fazer um ajuste para a fita de LED, e depois é só a gente fixar elas no lugar e essa marcenaria já vai estar 100% finalizada. E agora com as prateleiras no lugar que faltavam, a marcenaria já está 100% pronta. Teremos essas três prateleiras que ficam aqui ao lado do fogão, elas dão esse destaque. Essa última a gente só vai ter que fazer um ajuste nela, por isso que a gente não colocou ainda a iluminação, mas as outras já estão todas prontas. E olha só como é que fica bacana esse detalhe. A iluminação em todas elas fica um destaque muito bacana, então a gente vai só terminar de fazer a substituição dessa, ela deu um probleminha, mas a gente vai substituir e ela já fica no seu lugar certinho com tudo pronto. E agora com toda essa parte da marcenaria pronta, a gente pode ir para as próximas fases, que a gente vai entrar com a pintura final. Então agora, na semana que vem, a equipe de pintura já vem para a gente fazer todos esses arremates e vamos deixar esse apartamento todo 100%. Então se você está gostando desse diário de obra e quer ver o resultado final desse apartamento, é só deixar seu like e se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos próximos episódios que estão por vir. E se deseja ter um acompanhamento como esse da sua obra, é só entrar aqui no link da descrição também e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.